Prepare-se para a maratona de ofertas Thaís e Cosméticos. Pó descolorante Yamaha, R$ 14,99. Esmalte Risqué, R$ 2,49. Cera Refill Flor de Lis, R$ 2,99. Kit Tintura Beauty Color, R$ 9,99. Secador Revlon, R$ 2.000,00, R$ 89,99. Creme Tratamento Capilar Origem, Acetona Ideal e em Casa, R$ 4,99. Pranchas a partir de R$ 44,99. E você ainda encontra muito mais. Vem que tem Thaís e Cosméticos. Rua Endael São Judas, Pony 3045 1026. Vem que tem Thaís e Cosméticos.